Deu pra pegar ele pousando, assim. Vai chegando a noite, vai perdendo um pouco da qualidade, mas... Deu pra pegar. E essa luz forte... Esse é o bandeirante, filho. Esse é o da Embraer, o bandeirante. Ele decolou faz pouco tempo. Decolou, acho, faz uns meia hora, acho, 40 minutos. Esse é bonitão. Esse é chique. É um bimotor, mas aquele grandão já, sabe? Olha o tamanho dele. É um bimotor, não cheio. Simparei. É um bimotor. É um bimotor. É um bimotor. Um bimotor, cara. É um bimotor. É um bimotor. É um bimotor. Beleza. Olha o filhão, eu nem tinha visto. Eu vi mais uma porta de frente.